Você tem acompanhado com a gente aqui no Máquinas na Pan um especial que a gente produziu na Califórnia, onde destacamos as novas tecnologias que já estão disponíveis no universo da mobilidade urbana e Clean Air. Então hoje eu vou levar você para uma volta no carro 100% autônomo do Google, pelas ruas de Mountain View no Silicon Valley. Acompanhe então comigo o episódio final desse nosso especial de mobilidade urbana. Leland Stanford Junior University, mais conhecida por Stanford University, localizada no Vale do Silício, é o berço de empreendedores que criaram Nike, a rua HP e a internet, além das principais startups do mundo digital, como Google. Gigante do planeta de serviços online, o Google foi fundado por dois alunos da Universidade Stanford, Larry Page e Sergey Brin, os Google Guys. A empresa é a principal subsidiária da Alphabet e nasceu tendo como principal objetivo organizar a informação mundial e torná-la universalmente acessível e útil para todos. Desde 2006, com sede em Mountain View, o Google tem mais de 5 bilhões de acessos diários e passou a desenvolver projetos e produtos que vão muito além de um sistema avançado de buscas. Entre eles, o seu maior cartão de visita no universo da mobilidade urbana, um carro 100% autônomo. A Google começou a trabalhar o projeto de carros autônomos em 2009 e a partir de 2017 foi criada a Waymo, uma empresa independente dentro do grupo Alphabet, para assumir o projeto e dar continuidade no desenvolvimento da tecnologia autônomo. Os veículos utilizados são minivans e híbridas da Pacifica Chrysler, com serviço e tecnologia da subsidiária do Google, para competir diretamente com Uber e Lyft. Em breve, Jaguar e Pace, totalmente elétrico, passará a se integrar a frota do Google de autônomos, onde GM, Tesla, Daimler e Volkswagen, são os novos players dessa concorrência na corrida da estrada da mobilidade inteligente, para retirar o motorista do banco da frente do veículo. E agora que a gente já entendeu melhor onde tudo começou, a Jovem Pan veio até Mountain View para testar o carro 100% autônomo da Waymo. E eu vou levar você junto comigo. Na verdade, a Waymo vai levar todos nós para essa experiência incrível, nesse mais novo universo, com muita tecnologia e mobilidade urbana no self-driving. Vamos lá? Logo na saída da base do Google, uma surpresa, eu mesmo comandei a partida do banco traseiro da Pacific Chrysler, através do botão Play no painel bem à minha frente, depois de selecionar o destino da viagem. A primeira sensação ao ver o volante do carro se movimentando sozinho é meio estranha, mas depois a entrega de tecnologia monitorada pelo display é tão grande que a experiência fica bem mais tranquila com uma condução precisa, que transmite muita segurança durante o percurso. O carro faz o cruzamento de informações captadas pela emissão de milhões de sinais de laser por segundo, com um radar que detecta a posição e velocidade de outros objetos. Câmeras de alta resolução conseguem, por exemplo, distinguir o farol verde e do vermelho. Depois de milhões de quilômetros rodados em testes e estudos detalhados sobre o comportamento de motoristas nas vias públicas, a inteligência artificial do veículo consegue antecipar o que está para acontecer a 500 metros de distância e deixar mais espaço para ultrapassar um ciclista que, devido a um bloqueio na pista, precise invadir a outra faixa da via pública, parar o carro para a travessia repentina de pedestres, mesmo fora da faixa de segurança. Muito bem identificados pelos sensores de movimento ou ainda reduzir a velocidade e desviar de um carro parado no estacionamento com os ocupantes do lado de fora. Um pacote completo de tecnologia que permite a condução autônoma para levar os seus ocupantes ao destino com praticidade e segurança. Esse é o principal objetivo da Waymo. Máquinas da PAN